Alex Multinegro, amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar, no município de Pacajus, nesta segunda-feira, dia 7. Hoje, foi concluído os trabalhos da iluminação do Natal de Luz aqui no município de Pacajus, mas que a entrega oficial do Natal de Luz será no próximo domingo, onde o prefeito Marcos Paixão, juntamente com toda a sua equipe, estará entregando oficialmente a população em comemoração ao Natal 2015. Essa decoração em si, que é uma decoração que traz o tema reciclar, justamente, observamos aqui que vários materiais são de material reciclável. Observem aqui, você mostra só, aqui é um pneu, onde que, na verdade, é aproveitado para fazer, para simbolizar o homem gelo, né, na verdade. E aqui, simbolizando também pneu, o Papai Noel. Mas só que, algumas pessoas até mesmo, questionaram a questão da forma, de como essa decoração foi realizada. Saber, na verdade, de como o povo aqui de Pacajus vê essa questão da decoração natalina no município de Pacajus ser dessa forma. Ali, simbolizando o presépio, né, e com certeza, olha só, todo esse material é reciclável, como eu já bem frisei na matéria. E, com certeza, a ideia é justamente mostrar que podemos utilizar materiais recicláveis, seja lá em que for, que você for fazer. Observamos assim. Estou aqui com o cidadão, você é daqui mesmo? Como é que o senhor vê, assim, a decoração de Natal, através de material reciclável, uma coisa bem bacana, diferente? Muito bonito, viu? Uma inovação que vale a pena. Muito bonito. E assim, a decoração em si do Natal, como é que você vê aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar? Sabemos que a entrega oficial é no próximo domingo. Tá, tá bem encaminhado, viu? Tá muito bonito. Não é o teu nome? Giovanni. Giovanni, tu mora em qual bairro? É, Agua Seca. Agua Seca. Obrigado, Giovanni, pelas informações. Ouvindo assim a população em si, porque a gente nota que muita gente nas redes sociais questionaram a questão, a forma de como foi feita essa decoração. Mas eu acho, assim, bastante louvável. Notamos que ficou bonito. Notamos que, na verdade, materiais que poderiam estar aí jogados ao tempo, né? Para o acúmulo de doenças, como, por exemplo, pneus jogados ao tempo aí. Acúmulo de doença. A Aedes aegypti, né? A tão famigerada dengue aí solta no meio do tempo. Mas, assim, nós estamos aqui justamente para ouvirmos a população em si. Mas, aproveitando até a oportunidade, eu estou aqui com o secretário Gêneson Falcão, secretário de Cultura do município de Pacajus. Gêneson, muita gente questionou, mas o que importa é que ficou legal, ficou bacana, né, Gêneson? Boa noite. Boa noite. O que marca é a ousadia. O diferente. Se você não ousar, não fazer diferente, não dá ibope. Eu falei hoje até no programa do Alex. Se o poder público, se a escola, se os empresários não tomarem a iniciativa de fazer um discurso e ir para a prática da importância da reciclagem, quem irá fazer? Não é verdade? Falou-se que o prefeito Marcos Pachão não quis investir no Natal, por isso que usou lixo. Isso é uma informação descabida, distorcida. Isso aqui não é o lixo. Isso aqui é um material que poderia virar lixo. É a diferença, não é verdade? Porque nós fizemos um investimento, adquirimos muitos piscas, muitas cascatas, nem terminamos ainda. Você pode perceber que ainda faltam mais piscas naquela árvore, ainda falta a palmeira da Secretaria de Saúde, ainda falta toda a Secretaria de Saúde, ainda falta a Igreja Matriz, que a gente vai começar com o padre ainda. Falta a Prefeitura, falta o Banguê, falta a Itaipaba. A gente está começando. Agora, nós, enquanto Poder Público, temos que dar o exemplo. Hoje, o mundo, a seca, os avanços da desertificação, o problema do lixo, o que fazer com o lixo. Então, há quatro anos atrás, foi a pauta do Natal de Gramado. Oh, em Gramado é arte, em Pacajus não é. Em Gramado é sustentável, no Rio Grande do Sul, em Pacajus não é. Então, eu estive em Fortaleza, ali entra a Oliveira Paiva e a Rogacia no Leite, vai lá no bairro Cajazeiras, ali no Lago Jacareí. Roberto Claudio fez uma praça toda de pneus, os brinquedos. Mas em Fortaleza é arte, em Pacajus não é. Entendeu? Em Fortaleza é sustentabilidade, em Pacajus é lixo. Então, é essa mentalidade que, por uns, desinformação, eu creio. Por outros mesmo, é maledicência, é de propósito, de tentar desqualificar o trabalho, que não é do prefeito. O prefeito só estimulou, em outubro, dois artesãos de Pacajus me procuraram. Jameson, deixa eu apresentar esse trabalho aqui pra ti, eu sou aqui do município, já vi tanto trabalho fora, e aqui eu nunca tive oportunidade. Eu achei excelente, porque também eu sabia que em meados de dezembro, a Coelce vai estar aqui, semana que vem, Chico. Agora, quarta-feira, o contêiner do Ecoelce, que arrecada, não é, produtos recicláveis para trocar por desconto na luz elétrica, vem pra cá, quarta-feira. Então, foi a possibilidade de nós virmos e unir, não é, esse programa da Coelce que está chegando com a iluminação de Natal. E o poder público dá exemplo para a população o que pode ser feito. Todos esses pneus, Chico Neto, foram utilizados pelos veículos da Prefeitura de Pacajus, durante o ano. Eu, pessoalmente, no caminhão de lixo com o Reginaldo, saímos recolhendo nas garagens do município. Estes pneus, se não estivessem aqui, onde estariam? No lixão, não é verdade? E esses pneus foram tirados daqui e vão para as escolas. Então, imagine se as pessoas soubessem que nós vamos fazer brinquedos, ecologicamente, em todas as escolas. Não é só isso aqui, não, tá certo? Como também, Chico Neto, todos esses copos aqui, dessas bolas de Natal, já tem três famílias de catadores esperando para receber a doação, para picotar, picar esses copos e vender, não é verdade? Então, copos que também iriam para o lixo. Essas caixas de presente aqui, foi o secretário de Cultura com as caixas de papel na cabeça, no meio da rua, tirando lá da Prefeitura, que a gente comprou o nosso material de limpeza, de expediente, ia para o lixo. Mas nós reciclamos, compramos papel e está aí, para ornamentar a árvore de Natal. Então, Chico Neto, eu sei que acaba sendo novo, acaba sendo ousado, mas geralmente é a ousadia que traz a diferença. O nosso objetivo aqui não foi investir menos em Natal, o objetivo não é esse. Haja visto que nós vamos fazer vários outros espaços. Agora, para dar um exemplo, está aqui um tecido bonito, uma iluminação bonita, mas tem um trabalho de um artista da terra. E o que me deixa um pouco preocupado é a falta de respeito, até com o ser humano, porque não foi para quem. Quem é o artista da terra? Estou curioso de saber. Reginaldo, o Reginaldo, o nosso amigo aqui do Aldeia Parque, com o seu filho, vive disso aqui, trabalha somente com isto. Eu considero um grande talento você imaginar um presépio desse. Algumas coisas aqui ainda é provisório, falta o rostinho do presépio, falta o bebezinho ali ainda, porque a gente está ainda na fase de teste. É a semana inteira da fase de teste, porque no dia 13 e no dia 20 nós teremos as apresentações natalinas, não é isso? A Prefeitura Municipal de Pacajus, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou o primeiro edital de apoio aos grupos de tradição natalina de Pacajus. Quem tem Lapinha Viva, Presépio, Alto de Natal, Coral, grupos de Pacajus que tivessem projetos, seja cantar ou encenar o Nascimento do Minho de Jesus, receberam apoio e fomento da Prefeitura Municipal de Pacajus. Nós lançamos um edital para apoiar quatro prêmios, foram apresentados seis projetos de Pacajus, quatro foram escolhidos, o pessoal da Capela Rainha do Croata 1 vai vir com a Lapinha Infantil, não é verdade? O pessoal do Banguê vai vir com o Presépio Vivo, uma banda mesmo, um Presépio Vivo aqui, tá? O pessoal do Buriti vai vir com o Alto de Natal, que é uma apresentação cênica do Nascimento de Jesus, mas também com musical, com canto e dança. E o primeiro lugar interessante foi o projeto do Xalão. O Xalão apresentou um projeto de cultura à Prefeitura e foi premiado. Cada grupo desse receberá, já recebeu sexta-feira passada, dois mil reais para estruturar o seu projeto. Convidamos também um grupo de Xorozinho, que também é um Presépio Vivo, e um Coral de Cascavel. Então dia 13 e 20, no próximo domingo, a gente inaugura oficialmente a iluminação de Natal de Pacajus, teremos também quatro apresentações, não é isso? De seis apresentações de grupo de tradição natalina. E essas apresentações também se repetem no dia 20. Só que no dia 20 tem algo mais, tem a chegada do Papai Noel. A gente vai trazer aqui a Pacajus, o Papai Noel, para as crianças tirarem foto. Mas não chegará onde? De que maneira? Pode dizer? Pode adiantar alguma coisa ou é uma surpresa? Não, ainda não é uma surpresa. Será dia 20 aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar. Então dia 13 e 20, não é? As comemorações do Natal de Pacajus com grupos de tradição natalina de Pacajus, artistas de Pacajus. Olha, a gente observa assim, né? Que muita gente critica, muita gente fala, mas tem muita gente observando e diga-se de passagem. Gostando assim, pelo que a gente nota assim, né? Sabe aqui, você está conversando... Opa, boa noite! Tudo bom? Boa noite! Como é que você está vendo a decoração de Natal assim, de material reciclável? Você é daqui mesmo? Sou daqui mesmo, Pacajus. Qual bairro? Dede Gama. Dede Gama. Como é que você vê essa decoração assim? Como é que ficou, na sua opinião? Está lindo, foi bem criativo. Bem criativo. Bem criativo. Coisas que poderiam estar aí jogadas no lixo e com certeza foram reaproveitadas, até bem beneficiando a população, né? Com certeza. Está de parabéns quem teve essa iniciativa. Criatividade, né? Criatividade. Meu nome é? Adriana. Adriana, obrigado pelas tuas informações. Assim, ouvindo o público, né, gêmeos? Porque na verdade a voz do povo, já diz sempre, é a voz de Deus. E nós observamos que o povo em si, pelo menos as duas pessoas que nós aqui entrevistamos, claro, sempre parabenizando e mostrando que uma ideia criativa tende a fluir normalmente como está fluindo agora. É verdade, Chico Neto. É, eu vi em Fortaleza, né, um shopping que o presépio é feito de jornal, não é verdade? Uns, a maior decoração de Natal do estado do Ceará, depois de Fortaleza, o maior Natal de Iguatu, que também já utilizou várias vezes o tema, né, de garrafa pet, de jornal. Aqui em Pacajus não é a primeira vez, até parece que é a primeira vez que esse tema é utilizado, não é. Eu lembro muito bem em 2009, deu muita crítica na gestão do Pedro José, quando houve a decoração Natalina, a base de garrafa pet. Eu achei belíssimo, eu achei lindíssimo, uma grande criatividade. E também a questão do barro, né, que foi realizado na administração Fancunha, né? Lembro do barro, lembro da palha também que houve na época do fã, gostei muito. Tudo que é pra dar exemplo, eu sempre digo isso, tem que partir do vereador, do prefeito, do professor, do empresário, que são pessoas que estão na linha de frente, são formadores de opinião, o público acaba recebendo, às vezes, de uma forma estranha, mas se houver uma política de esclarecimento, de educação, a coisa se firma. Aqui começaram a tirar fotos no início, e decoração de Natal não é pra ser bonita durante o dia, é pra ser bonita à noite. Aqui aí as pessoas que quiseram distorcer de propósito, vieram tirar foto no início, durante o dia, aí compara com a decoração de Horizonte. É injusto, entendeu? Nós aceitaríamos uma comparação com o município que tivesse também a mesma proposta. A nossa proposta é da sustentabilidade, da reciclagem. Horizonte adotou uma proposta de adquirir produtos industrializados, tão lindo o trabalho lá, que por consequência também é feito por um artista de Pacajus, que é o Serginho, o irmão do Lúcio Nogueira, que trabalha comigo no Pacajus, Cidade Junina, Horizonte também valorizando os artistas de Pacajus. Belíssima decoração de Horizonte, mas dentro da concepção deles, da proposta deles, completamente diferente da nossa. Então essa comparação não é justa. Não é justa porque a gente adotou um outro tema, um outro projeto. James, observamos também que você já bem frisou, mas nada melhor do que reforçar um projeto como esse, bacana, aqui no centro de Pacajus, na Praça Renata Pessoa de Aguiar, também se expandirá para Pascoal, para Itaipaba, enfim, para os distritos também. É, amanhã nós iremos fazer Itaipaba, voltamos aqui à tarde para concluir, vai ser a semana inteira aqui. Depois a gente pretende fazer a sede da Secretaria de Saúde, a Prefeitura e a Igreja Matriz e parte da Praça do Banguí. Até domingo dá tempo? Até domingo eu creio que aqui e a Secretaria de Saúde está pronta. A gente pretende terminar tudo até semana que vem, mas aqui no máximo até sexta-feira. Até o dia 20, né? É, até o dia 20. A gente começou um pouquinho tarde, mas vai dar tempo de fazer o mínimo possível. Eu queria agradecer ao Gêneson Falcão, Secretário de Cultura, e parabenizá-lo pela ideia. Eu acho que quando se cria, quando se inova, a princípio assim, traz assim, pô, fazer uma decoração de pneu sim. Por que não? É como você me falou, em Gramado funciona, aqui em Pacajus não. Quer dizer, vamos tentar e vamos devagar com a dor que o santo é de barro, né, Gêneson? É verdade, vamos abrir a mente, vamos ler mais. Vamos, quando você teclar o seu dedinho lá no Facebook, leia, abra a matéria, veja por que está sendo feita aquela crítica. E não só replicar comentários que machucam as pessoas, entendeu? Não a mim, porque como gestor público, a gente acaba adquirindo uma postura, uma determinação que acaba sendo em alguns momentos inabalável. Mas eu vejo mais pelos artistas, pelo decorador, que pensaram em desistir e eu dei força, dei ânimo para eles. Não, vamos lá, é assim mesmo, o que é novo, as pessoas estranham, mas depois as pessoas vão aceitar. E estamos aqui, né, a população está gostando. Eu fico feliz porque os professores passam aqui. Gêneson, grande iniciativa, vou levar para a minha escola. Parabéns, é ousado, muita gente não aceita. O sentido maior está sendo alcançado. É, exatamente, imagina o Chico Neto, as pessoas que criticam e tem filho, o filho está na escola, o professor de ciências ou biologia quer fazer um trabalho sobre reciclagem. E ele lembra que o pai dele postou um comentário criticando aqui a decoração de Natal. Ele vai lá para o professor, ei professor, você não serve não, que o meu pai disse que o que está sendo feito na praça de Pacajú não serve de nada. É uma coisa que pode se voltar contra ele mesmo, não é verdade? Então, Chico Neto, convidar, agradecer a sua presença aqui, a sua cobertura, convidar a população de Pacajú, 13h20, domingo próximo, Natal de Pacajú, com apresentação de grupos de tradição natalina, aqui na Praça Renato Pessoa de Aguiar. Obrigado ao Gêmeos, vou conversar com mais gente aqui, tem mais gente chegando aqui, muita gente tirando foto aqui, está atendendo o telefone agora, vou tentar ir aqui no outro rapaz aqui. Meu chefe, boa noite. Como é que você vê a decoração de Natal aí, através do material reciclado, do pneu, do plástico. Opa, tudo bem? Tudo bem. Está gostando aí do Natal de luz aí? Como é que você está vendo? Como é o teu nome? Letícia. Letícia, e aí, Letícia, você está gostando da decoração? Qual é o nome do senhor? Nazion. Nazion. Você é de qual bairro? Lagoa Seca. Lagoa Seca. Como é que está vendo a decoração? Ah, está bonito. Vai se expandir por outros órgãos aí, não é? É, está melhorando sim. A Letícia, você acha que vai ser jornalista ou coisa parecida, não é, Letícia? É o microfone. Está melhorando. Meu nome do senhor, boa noite para o senhor, obrigado pela atenção, e com certeza. Pois é, é assim gente, olha, não é o que eu digo, ouvi o povo, ouvi o povo, na verdade, o povo nas ruas, o povo falando, o povo fazendo aquele trabalho assim que, na verdade, conversar com o camarada aqui, meu amigo Leandro, velho companheiro. E aí, Leandro, como é que você viu o trabalho aí? Boa noite. Como é que você viu o trabalho aí, o decorador, no caso aí, essa decoração, a base de material reciclável? Cara, legal, né? Agora, as pessoas estão criticando muito, não sei o porquê, pelo fato de ser material reciclável, né? Estão comparando muito pelo fato de ser material reciclável e também comparando com a cidade, né? É legal? Não sei se é legal. É a comparação, mas pelo fato de ser uma coisa artesanal, né? Não aquela coisa que a gente vê todo ano, mas ser uma coisa diferente. Eu acho que é bem interessante, bem legal. Eu estive até analisando na internet, né? E sim, cara, eu gostei bastante. Já ouviu falar em Gramado? Gramado? Rio Grande do Sul? Já, já ouvi falar, mas nunca cheguei a gostar. No ano passado, todo ele foi feito de material reciclável e todo mundo aplaudiu e gostou. Por que que não pode dar certo em Pacajú? Exatamente, né? As pessoas estão colocando muito em pauta essa questão. Ah, colocou material reciclável, tinha dinheiro para fazer uma coisa melhor, mas preferiu em bolsa. Isso acho que também tem alguma coisa a ver com mais, tá ligado? Acho que é mais isso, entendeu? Talvez porque o decorador seja de Pacajúz. Oi? O decorador é de Pacajúz. O decorador é de Pacajúz. Henrique, como é teu nome? Henrique. Henrique, como é que você vê a sua opinião própria? Pode ficar à vontade, falar aquilo que você tiver vontade, porque afinal de quando estamos aqui para ouvir o povo. Ah, acho bonito, mas assim, devia ser melhor, né? Mas como a gente está para a natureza, está sendo discriminado, né? Por causa das matas, das corras, a gente está apoiando aí sobre a cultura, né? Que é da reciclagem para o meio ambiente melhorar, para tirar essa quintura que a gente... Henrique, aquele que poderia estar aí sendo o acúmulo de água, como por exemplo os pneus, está servindo para ser algo. É, melhor do que estar criando dengue aí, né? Água parada, para estar a gente mais adoecendo e morrendo aí. Mas está bonito, está lindo aqui. Porque tem muitas cidades que não tem nem isso, né? E aqui está tendo, e é a cultura do nosso Pacajúz. Bela iniciativa. É, sim. Valeu, Leandro Henrique, pelas informações. Assim, gente, com certeza a gente nota, pessoal está chegando, está fotografando, está apreciando a decoração de Natal. Sendo que essa decoração será entregue oficialmente no próximo domingo, dia 13. E em outras repartições públicas até o dia 20. Vamos aguardar e ver. Porque, na verdade, ecologicamente falando, reciclar é preciso. Eu volto com você, Alex Montenegro.